Um novo decreto, editado pelo governador Eduardo Leite, permite que os municípios com bandeira de risco amarela ou laranja, situação atual das 497 cidades gaúchas, possam definir protocolos sanitários próprios, inclusive flexibilizando regras do distanciamento social controlado no Estado. Para isso, os municípios devem encaminhar um plano municipal de enfrentamento ao coronavírus com as regras da cidade e as justificativas da mudança. Essa é a primeira vez que o governador edita a norma que libera a decisão aos prefeitos de optar por adoção de normas mais brandas. O crescimento exponencial de casos, ainda que dentro dos parâmetros previstos pelas autoridades de saúde do Rio Grande do Sul, segue preocupando. Estudiosos do tema têm se posicionado de forma contrária às regras adotadas por Eduardo Leite, que exportou o modelo de distanciamento para o Estado do Rio de Janeiro. Daniel, há duas semanas o governo do Estado alterou a forma como contabiliza os dados para determinar as bandeiras que regulamentam o distanciamento social aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Classificada em bandeiras que variam de cores entre amarela para baixo risco, laranja médio risco, vermelha risco alto e preta risco altíssimo, O governo tem considerado, a partir desta mudança, apenas os casos de internação por Covid-19 ou síndrome respiratória grave. Antes, o modelo considerava os testes confirmados feitos por meio do exame RT-PCR. Essa mudança alterou os critérios de determinação das bandeiras e trouxe um pouco de preocupação para médicos, especialmente os infectologistas, que acreditam que essa alteração pode comprometer os resultados finais e contribuir para uma ampliação de casos. Na live da tarde de ontem, nós encaminhamos esse questionamento ao governador, que nos respondeu como a gente confere agora. A primeira pergunta que a gente recebe é da Thelma Tomás, da TV Cachoeira. Thelma, nós consultamos, é importante ser dito, todo o modelo do distanciamento controlado foi montado com apoio de especialistas. Nós fazemos todas as alterações ouvindo um comitê científico com especialistas, desde epidemiologistas, infectologistas, e também estruturamos um pequeno conselho curador deste modelo do distanciamento controlado para que nós possamos, com o apoio dos especialistas, analisar todas as formas do nosso modelo do distanciamento controlado. O que se apurou é que justamente a forma que nós tínhamos anteriormente, em que os casos dos exames RT-PCR lançados pelos municípios era o que era determinante para um dos indicadores, ou dois dos indicadores, nós tínhamos municípios que lançavam essas informações antes de outros, outros que retardavam ou demoravam mais a lançar essas informações, e os dados referentes a internações hospitalares são dados de informação compulsória, então são dados de melhor condição de comparabilidade. Por isso que nós fizemos a alteração. Não foi uma decisão tomada em gabinete, não foi uma decisão política ou por pressão de qualquer lado. Foi uma decisão técnica em função da confiabilidade dos dados, que nos levou a essa tomada de decisão. Então eu compreendo a análise por parte da sociedade de infectologia, eu concordo até com a análise, era melhor, evidentemente, que nós pudéssemos ter as informações dos exames, mas nós não temos essas informações dos exames em tempo real por conta da forma como cada um dos municípios faz esse lançamento. era o ideal, mas não tendo esse dado de forma confiável, nós passamos a ter que usar os dados dos hospitais, porque eles são mais confiáveis e nos dão condição de comparabilidade para estabelecer as restrições de cada uma das regiões. E a gente continua analisando a disponibilidade desses dados, para que, eventualmente, se tivermos as condições, a certeza de que os municípios lançarão essas informações em tempo real, para que a gente possa utilizá-las no nosso modelo de distanciamento controlado.